E tamo de volta com mais Total War Troy. Cara, reta final, galera. Reta final. Troia tá bem aqui. Vai ser difícil tomar Troia. Mas a gente consegue. Vamos destruir esse exército do Heitor aqui. Da melhor maneira possível pra... Pra logo deixar Troia aleijada. Eu não vou nem precisar lutar, porque o Heitor tá fraco. Então vamos acabar com ele. Morreu. Tadinho. Vamos só ocupar. Cara, é o seguinte. Eu ganhei um item bom. Acho que eu ganhei um item bom dele, né? Mas caguei. É o seguinte. Eu vou aproveitar essa oportunidade aqui. Pra recrutar unidades melhores. Pra gente enfrentar os Troianos ali naquele final ali. Eu não vou conseguir recrutar os lanceiros mais poderosos de Esparta, né? Mas talvez uns cavalos seriam interessantes, né? Talvez esses centauros campeões, né? Precisa de dinheiro pra caramba pra recrutar. Esses aqui de bronze também precisa de muito dinheiro. Bom, eu vou pensar. Vamos lá. Tem um leão que tá aqui recrutando. Anquialo. Anquialo tava vindo pra cá, né? A gente ia tomar... A gente ia tomar... Cara... Eu preciso realmente vir aqui? Sinceramente. Nos dóricos? Eu acho que não, né? Eu desisto de vir nos dóricos. Eu vou voltar aqui. Eu vou voltar lá pra cima. Que aí eu continuo a tomada desse território aqui. Eu sinceramente não preciso fazer isso que eu tava fazendo. Aqui, se esse cara atacar o Settlement, ele perde. E se ele atacar o nosso exército aqui, eu não sei. Talvez a gente possa fugir. Deixa eu ver aqui. Anfíloco. Aqui em Zeleia. O quê? O que que o velho falou? O velho falou que as muralhas de Troia não caem. Eu preciso de alguma coisa aqui. Tem uma tal montanha que eu preciso conquistar. Entendi. Ok. Vamos dar uma olhada, então, nisso daqui a pouco. Eu vou tomar essa região aqui de comida. Tem que acabar com os Dardanios. Acabar com o máximo deles. Olha! Essa luta no campo de bat... Não. Eu acho que eu não vou perder ninguém se eu lutar isso aqui no... No auto-resolver. Vamos só resolver. Eu fiquei com medo de auto-resolver e perder a unidade, mas as unidades estão muito fortes aqui. Beleza. Tem unidades aqui, ó. Sereias? Sereias? O que que seriam as sereias? Depois eu vou ver isso. Vamos pegar uns talentos aqui. Esse general tá nível altão, mano. Qual talento seria bom ter? Mais velocidade de batalha em terra. Pronto. Perfeito. Sereias são unidades que... E tem aquele... São mitológicas, não é? Euristeu, aonde você está? Nossa, Euristeu fez o cerco aqui, não é? Vamos lá, Euristeu. Sem charjar. Vamos andar normal, Euristeu. Olha. Dá pra fazer um belo de um cerco aqui, não dá? Só que eu vou esperar o próximo turno. Vamos fazer um belo de um cerco aqui. Eu... Eu acho que eu não vou usar esse segundo exército aqui, não. Sendo muito sincero. Talvez eu até desbande ele, galera. Já tá na hora de desbandar. Tá custando mil e pouco de comida, né? Deixa eu ver com o negócio. O Euristeu tem o exército mais forte daqui, dessa área aqui. Só os machadeiros que são horríveis e... É, tem que trocar os caras de machado, né? E os lanceiros também. Bom... Acho que tchau, né? Tchau! Economizei uma grana fazendo isso, mano. Vocês não têm noção. Uma grana, um recurso... Ferrado fazendo isso. Eu poderia vir aqui me defender desses carinhas aqui, mas eles são tão fracos. Eu acho que eu vou vir tomar essa região do bronze aqui. Vamos lá. Este bronze será meu. Ó! Olha isso! Que batalha foda! Eu não vou saquear nenhum lugar e nem nada, porque eu definitivamente preciso desses... Dessa região aqui, a Macedônia, funcionando nos trinques. Eu não quero que a Macedônia funcione com revoltas e influência de inimigo, não. Provocador causa frenesia. Dura muito tempo. Provoco em área. Duração. Vamos pegar duração. Provocar em área não precisa, não. Agora é o seguinte. Eu acho que eu já consegui o bronze necessário aqui porque eu queria, né? Eu tô próximo da capital da Macedônia aqui. Se eles fracassarem aqui, eu tomo a capital deles. Acho que eu devia fazer um novo exército aqui em cima, não? Hum, deixa eu ver. Motivação em região estrangeira? Não, né? Eu vou pegar um cara com motivação alta. Hum, tem que ser esse cara aqui. Tem que ser esse cara aqui. Pronto. Nem que tenha que ser só um carinha, tá ligado? Nem que tenha que ser só um maluco ali. Nível de recrutamento de unidades novas. Pronto. Deixa ele aqui. Olha, dá pra recrutar uma mulherzinha aqui com lança. Caguei. Hum, Menelaus. Dá pra recrutar mais dois carinhas aqui. Eu queria muito recrutar um centauro campeão. Que é aquela cavalaria forte. Cadê, 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 cadê? Mas não vai rolar. Precisa de, tipo... Muito bronze. Muito ouro também, né? Inchalá, quanto ouro. Ah, dá pra recrutar o guerreiro selvagem isso aqui. Vai levar três turnos. Você tá doido. Vai dar não. Bom, acho que não tem mais o que fazer aqui não. Esse HP no ouro aqui tem que mover cá pra cima. Pra gente poder ter um exército de defesa nesse flanco aqui. Caso os caras resolvam nos atacar. Acho que só isso, mano. Vamos passar o turno aqui. E ver se a gente pode fazer paz. Acho que é impossível fazer paz, né? Todo mundo nos rodeia. Beleza. Nossos aliados vão destruir os Feáceos. Que são esses caras aqui. Não vai sobrar... Ah, vai ter um Settlement aqui, né? Mas os nossos aliados vão acabar com eles aqui. O Agamenon tá bem aqui. Eles vão acabar com esses caras aqui. E a gente vai conseguir... Nossa. Que exércitos horríveis. Olha isso, galera. Por isso que eles perdem. Tudo unidade fraca. Vambora. Vamos passar. Um inimigo tornou-se um vassalo. Vou declarar paz com esse vassalo. Olha só. O cara nos atacou de novo. O cara, ele... Ah, dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Nós temos espadachins. Tá todo mundo fraco do lado de lá. Vamos lá. Nosso herói tá com mais força do que ele. Vamos lá. Simbora. Vamos lá. Vamos pra cima. Eles tão vindo por aqui. Qual seria o melhor lugar pra atirar pedras neles? Acho que é aqui, né? Na lateral aqui. Vamos lá. Vamos lá. Segura aqui o máximo que dá. Vamos pra cima. Diminui a armadura do cara aqui. Mete pedrada aqui. Acho que não vai rolar, mano. Vou deixar os Slingers bem aqui. Com o modo escaramuça ativado pra correr. Meu herói tá aqui caindo na porrada. Os espadachins tancam, acredito eu. Talvez os meus heróis não tanquem muito bem. Buffei todo mundo aqui com o meu... Com o meu... Com o meu... General aqui. Eu queria derrotar o Rizzo. Talvez não seja possível derrotar ele. Olha o cara correndo atrás da gente aqui, o Montanheiros, mano. As pedradas tão funcionando aqui. Vamos atacar aqui. Esse cara aqui com caveira não vai voltar. Aquele ali fugindo. Tá tipo muito longe. Pra gente se preocupar com ele. Boa, tá funcionando aqui. Boa, derrotamos o herói inimigo. Derrotamos o Rizzo. Agora se ele vai morrer ou não. Vamos tacar a pedra aqui. Cara, aqui tá funcionando. Se o cara vai sobreviver ou não, não sei. Nosso herói também tá sobrevivendo aqui. Porradaria tá comendo. Vou charjar os montanheses aqui. Maluco. Maluco. Tá dando certo aqui. Vou dar pedrada aqui. Volta aqui com esse cara aqui. Lanceiro continuando atrás. Ó a pedrada voando aqui no maluco. Os caras andando é bem difícil de traquear quando a gente joga pedra neles. Mas tá indo. Vou atirar nesses aqui. Tá funcionando. Resta fazer os outros fugirem aqui, né? Esse cara deve tá muito humilhado por ter perdido pra mim, cara. Muito humilhado não, né? É a IA do jogo. Ah é, vitória. Caramba. Só a pelegada e os espadachins ganharam de todo mundo. GG. Meu irmão. Que humilhação, hein? Eu vou matar todo mundo. Esses caras não param, né? Eles vão ficar sempre correndo, tomando uma cidade. E eu nunca vou poder... É... Me defender direito. Perdi nível de culto com Ares. Porque essas sabotadoras ficam sabotando meu... Os meus povoados, né? Cara, o exército do Riso ainda tá aqui, mano. Eu vou acabar com esse exército aqui de uma vez por todas pra eles irem embora. Não quero ninguém saqueando aqui, não. Vai embora. Vai embora daqui. Chega. Eu vou subir aqui agora. Pra acabar com esses malucos aí. Vamos lá. Acabar com esse exército aqui da Macedônia que tá enchendo o saco. Hum... Eu não queria perder nenhum machadeiro. Aí é sacanagem. Eu não queria perder nenhum machadeiro, cara. Esse aqui vai morrer. Vamos lutar só pra não perder nenhum... Dá pra lutar batalha noturna? Dá, mas ainda assim morre, gente. Hum... Vamos lutar. Olha isso, galera. Olha o Diomides, cara. Eu não tinha visto ele. Diomides é foda demais, mano. Olha esses fundeiros aqui. Isso que é fundeiro de elite. Simbora, mano. Vamos lá. A carruagem tá do outro lado pra gente atropelar os Slingers. Vamos ficar bem aqui parado. Acho que é o melhor lugar pra gente ficar aqui. Ou a gente atravessa. Vamos ficar aqui no meio. Na real, vamos vir pra frente, né? Esses caras não vão vir pra cima da gente. Vamos lá. Carruagens. Carruagens reforçadas. Vou atropelar os Slingers com essa carruagem. Vai ser uma festa, maluco. Se preparem, galera. Eu acho que esse cara não vai vir pra cima, não. Esse cara vai ficar longe. Os meus Slingers tem mais range do que os dele. Que até que tem uma armadurazinha. Mas os meus tem mais range do que os dele. Olha essa cavalaria aqui. Anciões sentados. Maluco. Minha carruagem não dá conta desses caras aqui, não. Minha carruagem morre se esses caras virarem nela. Aí é complicado, né? Aí é complication, né, amigo? Vou ter que fazer isso aqui. Vou ter que vir pra cima. Porque senão eu vou perder personagens ali. Será que eu vou tá no... Aí, eu vou tá no range. Vou ter que me preocupar com esses cavalos aqui. Talvez a carruagem dê conta. É uma possibilidade dela dar conta. Demora pro Diomite chegar aqui, cara? Vamos lá, vai dar. As arpinhas eu não vou nem mexer nessa batalha. Eu vou deixá-las bem separadas aqui. Só pra gente conseguir utilizar elas... Mais safe. Vou me aproximar devagar aqui. Vamos devagar aqui. Devagar. Vamos lá. Carruagens agora. Olha o tanto de pedra voando, cara. Os caras não aguentam trocar, não. Essa é a coisa. Acesse! Arrheiros de frente! Os inimigos, se preocupa! O inimigo tem o seu equipamento escondido! Espeira! Pelaça de sangue! Prontos para atar! Ataque! Vamos ver sangue! Ataque! Destrua os inimigos! Não se acalte! Não se acalte! Carruagens! O seu herói está sob ataque! Acho que vou atacar o herói deles, mano! Ou o deles aqui! Vou atacar as unidades deles! Atacar o herói deles vai ser um desperdício muito grande! Masaque! Os inimigos! Especa eles! Destrua a firma! Sons de Akeia! Carruagem pegou aqui, hein? Essa batalha foi bem fácil! Carruagem pegou! Grande coragem! Vou tirar a armadura desses caras daqui! Focatado e morto! A vitória está bem perto de gostar! Ataca! Não se acalte! Perda a carruagem! A carruagem está arregaçando aqui, cara! Os caras já todos correram já! O general não foge, né? O general não foge, né? Aqui já morreu bastante! Caveirinha! Acho que acabou aqui! Finalizamos aqui a batalha! Toma! Esses caras não dá pra deixar... Não dá pra deixar vivo andando por aí, né? É melhor acabar com esses caras! Me dá todo o seu bronze, maluco! Ué, pra onde é que ele foi? Ué! Ué! Pra onde é que esse cara foi? Que estranho, cara! Que esquisito! O cara desapareceu! O cara literalmente sumiu aqui! Ele... ele tava... Ele tava por aqui e ele desapareceu! Que zoado, mano! Vamos vir pra cá! A gente já perdeu uma vida navegando! Vai perder bastante HP no mar! Mas não tem problema, não! Ah, não perdeu vida, não! O cara desapareceu aqui? Olha a impressão minha! Depois que ele perdeu a batalha! Aconteceu uma coisa esquisita aqui! I don't know what happened! E o... O agente dele tá aqui! Tem uma mulher aqui, né? Mas ele parece que sumiu! Vamos palcar o cara de nível aqui! Ahn... Moral do herói! Esse daqui não tem como fazer nada! Vamos recrutar uma galerinha do mal aqui pra ajudar ele! Os dois espadachins e uma arpia! Ahn... Talvez não apenas dois espadachins! Vamos voltar no Menelaus aqui! Será que eu consigo recrutar o cavalo que eu queria aqui? O campeão centauro? Vai levar dois turnos! O que não é meu... Sempre... Sempre leva mais tempo! Talvez se eu vencer uma batalha... Tem essa questão, né? Se eu vencer uma batalha, será que eu recruto na hora? Vamos vir aqui! Essa cidade aqui tá sendo disputada há muito tempo! Os caras estão há muito tempo disputando essa cidade aqui! Essa é uma cidade que eu quero pra mim! Vamos fazer um cerco aqui! Vamo lá! Vamo lá! Demo leão tá pronto! Andrastea vai ser minha! Vamo lá! Ai, querelio! Do campo de batalha eu até venço esses caras aqui! Mas é mais um cerco que a gente vai ter que fazer! Vamo lá! Esse aqui tá recrutando! Este aqui, mano... Como é que eu vou fazer aqui? Um machadeiro, talvez... Ou um espadachim! Um espadachim! Não! Já tem! Vamo recrutar um machadeiro! Esses caras aqui não tão em condições de lutar não, mano! Euristeu! Euristeu vai fazer o cerco! Vamo lá! Vamo lá! Dividi o exército em dois aqui! Escondi umas unidades tipo carruagem, né? E simbora! Vamo vir por aqui! Aqui a gente vem também! Os machadeiros a gente vai usar... Vai usar meio que em safe, né? Não tem problema! Sobe aqui! Os arqueiros vão acabar com os caras! As arpias vão tomar... Essa região aqui pra gente! Os machadeiros, sendo muito sincero! Vem por aqui também! Essa cidade é mais bonita do que as outras! Gostei! Aqui tem dois caras! Tem caçadores aqui! Eles são mais fracos do que os arqueiros normais! Eu acho! Como é que eles não matem a gente antes de chegar lá! Eu concordo! Deixar a carruagem bem aqui na estrada! Pra carruagem conseguir chegar ali! Eu não deveria colocar os caras pra subir a muralha, né? Seu herói está sob ataque! Porque talvez eles vão morrer aos montes, mas... Acho que é uma boa ideia! É uma boa ideia que eles subam... Porque desse jeito a gente toma menos flechada na cara, né? Então... Afeta uma unidade inimiga, tira fôlego, tira moral... Não vou usar isso ainda não! Opa! Eu vou bater no portão! Os arqueiros estão aqui dentro, metendo flechada... Acho que... Deixar eles aqui é a melhor coisa que a gente faz! Não vou subir... Não vou subir muralha com o general, vou ficar aqui! O ariete está chegando ali, ele vai matar todo mundo! Uma das suas unidades não tem mais amunição! Vou provocar as unidades... Não dá pra provocar porque está lá dentro, né? Do outro lado do forte... O jogo até sabe que não dá! Ó as arpias! Mata aqui! Deu uma travadinha... A gente sabe que deu aquela travadinha... Meu irmão... A gente tomou muita, muita lança na cara aqui, cara! Prontos para defender! Prontos para defender! Prontos para defender! Hummm... A gente foi pego aqui! Não, esses caras não sobem não? No muro? Esses caras... Eles estão subindo, eles estão subindo, eles estão subindo... Eles estão subindo aqui... Eles vão subir aqui os machadeiros... Eles vão subir aqui os machadeiros... Muitos... Virem de morte! Virem de morte! Virem de morte! Virem de morte! Másacrala isso! Nossos arqueiros aqui fora Estão matando os caras aqui dentro Estão funcionando O negócio é atirar em quem está aqui em cima Agora Carruagem Cara, carruagem aqui vai dar merda Mas vamos lá Os seus guerreiros estão perdendo o coração Os machadeiros subiram aqui Desce aqui com as Arpias Que a gente está apanhando Feio ali Nossos arqueiros continuam atirando aqui dentro O general inimigo perdeu na porrada Pra gente Sério que a gente não está conseguindo abrir aqui A gente não está conseguindo Passar por aqui, mano Pela porta Conseguimos entrar Aqui é nós A carruagem meio que ficou presa A carruagem meio que ficou presa Mas o Minotauro conseguiu fazer um estrago aqui Vamos tentar passar com a carruagem aqui Esses lanceiros são fortes, cara Vou dizer uma coisa Vamos vir para o centro da cidade com as carruagens Minotauro Como é que está aqui de fora Aqui está tudo bem Vamos deixar esses caras aqui Meu Deus Meu Deus Não morreu ninguém aqui, cara Meu gigante Foi tauntado E está batendo no cara aqui Conseguimos fazer as arpias servirem para alguma coisa aqui A gente ganha essa treta aqui Aristeia 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 Beleza. Aqui a gente conseguiu ferrar com os caras. Vamos pra cá. Cadê a carruagem? A carruagem sumiu, mano. A carruagem parece que sumiu. O Minotauro tá tankando, cara. O bicho é forte demais. Parece que a carruagem morreu. A gente perdeu a carruagem no meio da treta ali. Vamos lá, Minotauro. Ó o Minotauro correndo. Tome! O Minotauro é tipo um herói, mano. Ele é tão forte que ele tanca tudo. Vou matar esse cara aqui. E vou vir pra cidade aqui dentro. Mata todo mundo aqui com as arpias. O inimigo morreu. ó o Minotauro. Ó o Minotauro. Vai, Minotauro. Porra, que char de merda, hein? Você tem capturado o inimigo do Tauro. Dizem que ele fosse dar tipo um mega char, tá ligado? Ele nem bateu. O Total War Troy é bugado, né? Tem esse problema. Ele tem umas animações meio mal feitas. Beleza, nosso circo. Harpies! Força! Marcha! Agora falta só tomar aqui o centro. Se o Minotauro quiser, né? Ah, acabou. Vitória, Cadmê, né? Tudo bem. Vamos espoliar e ocupar. Foi uma boa batalha, eu diria. Só que é o seguinte, cara. Conserta aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar embora esses machadeiros aqui que eles não aguentam. Eu vou reformar esse exército inteiro aqui. Esses caras aqui vão embora. Eu acho que eu vou deixar só dois lanceiros desses aqui e vou recrutar o resto de lanceiros mais fortes. São aqueles lanceiros pesados. Eu só não vou poder recrutar daqui, né? Vou ter que ir pra outra província que tenha os prédios pra gente recrutar. Deixa eu só ver um negócio. Aqui tá bom. Acho que aqui embaixo dá. Não, aqui embaixo não tem como recrutar. Só tem prédio de guarnição aqui. Aqui dá. Aqui nessa província aqui. Depois eu vou vir pra cá e vou recrutar o que eu quero. Só não vão ter os arqueiros. Eu já tenho arqueiros então não vou precisar de arqueiros. Rapaz, tô safe aqui. Vai levar um turno aqui e eu vou poder recrutar tudo que eu preciso. Maravilha. Pedra. Vamos dar upgrade em tudo que envolve pedra. A gente vai precisar de pedra. já, já. Comida nem tanto. Acho que bronze é o que a gente vai mais precisar agora. Ouro também. Eu acredito. Mas isso esgota o depósito local, menos crescimento. Crescimento não é tão importante nessa província aqui. Vamos buildar um pouco de comida. Ah, aqui é onde tem o ciclope, mano. Quer dizer, ah não, aqui é onde tem minotauro. Viajei. Aqui a gente pode recrutar o minotauro, mas eu já fiz o que tinha que fazer. Vamos fazer crescimento aqui. Bom, acabou a grana, né? O que tem pra fazer aqui? um cerco na capital, né? Macedônica. Caramba! Só tem pelegado aqui, ó. Não tem umas unidades muito boas aqui. Tem muito pelego. Tem uns lanceiros fraquinhos e tudo mais. Deixa eu ver quem mais pode andar. Acho que acabou aqui. Esse HP Noura aqui eu vou mandar embora. Não preciso mais dele, não. Pensei que eu fosse precisar, mas não vou precisar, não. Esse aqui é o único que eu vou precisar, porque eu tô recrutando tropa com ele. Beleza, esse exército aqui vai ser suficiente pra acabar com esse cara aqui. Cadê meu agente? Nossa, já tem um exército aqui, cara. Vai falhar. Droga. Fracassou de verdade, mano. Vamos liberar um decreto aqui. Satisfação. Fazer uma Hecatumbe pra Ares. Recuperar o nível de culto com ele. Agora todos os meus generais têm mais ira em batalha. Acho que só nos resta agora passar o turno e ser atacado por esses caras aqui. Vamos passar. Se tiver estrutura danificada, deixa eu ver aqui. Tinha. Eu não tava vendo. Eu não tava vendo que tinha estrutura danificada. Não preciso de gigante aqui, vou desfazer. Madeira e recrutamento talvez. Aqui não dá pra consertar nada. Vamos só passar o turno. Aquiles quer pedra por madeira. Eu aceito. Olha só. Fomos atacados aqui. Essa batalha vai ser interessante. A gente tem esses gigantes que a gente vai testar pela primeira vez. Vambora. Simbora. vamos lá. A gente pode esperar e tudo mais, mas não vale a pena não. Vamos ficar aqui no meio do mato. Enquanto os nossos arqueiros ficam bem desse lado aqui. E a gente mira direto nesse maluco aqui. Os escaramussadores. A tosse da morte voltando. Vem pra cá. Eu acho que é bom vir pra perto aqui, mano. Os caras tão muito escrotos ali naquela direção ali. Cara, os arqueiros não tem range não. rapaz, essa tosse nojenta. Vamos lá. Não tem como, tem que ir pra cima. Ficar sem ir pra cima não vai rolar. Vamos atacar aqui. aqui. Aqui a gente consegue meio que usar aqui a gente consegue meio que usar os arqueiros. Bem como eu esperava. vamos atirar aqui. Os caras tão loucos aqui. Eles não veem a gente direita. Eles ficam indo pra lá e pra cá. Vamos atirar aqui no meio. Vai dar certo agora. A estratégia vai funcionar agora aqui. agora tá indo. Vamos ver as flechadas. Tantos arqueiros quanto gigantes tão mandando muito bem aqui. Lançada nas costas. meu irmão que roubado aqui cara. Já vazou tudo. Os arqueiros ali no meio. Os skirmishers tão vazando tudo. Tudo em las cuestas. Vamos a gente só atirou nas costas dos caras aqui. Sobrou nada. Vou duelar com esse maluco aqui. Eu vou chamar esse cara pra duelo. É o que eu vou fazer. Não lança. Eles vieram pra cima. Esses caras são loucos. Vieram pra cima da gente. Vamos meter flechada nos caras ali no meio. Tu não duelou? Chama pra duelar. Aí chamou. Boa. Eu ativei a aristeia. Ativei a aristeia e chamei pra duelar. Vou matar ele. aqui tão fugindo. Aqui os caras foram simplesmente arregaçados. Não sobrou nada. GG. Não sobrou absolutamente nada dos caras. Minha tosse até foi embora. Vamos acabar com esse maluco aqui. Não vou deixar esse cara ficar vivo não. Eu pude perceber com esse exército aqui que qualidade é bem mais importante em alguns momentos. Matamos o cara? Matamos o cara. Tome. uma coisa interessante. Olha o quanto que os arqueiros mataram aqui. 99, 101. Olha o gigante matou 49. Ele só não matou mais porque ele dispara devagar. Do nada o cara atacou a gente aqui. Era meio óbvio que isso ia acontecer. Vamos só aceitar. Macedônia nos atacou. Essa vai ser uma batalha bem mais simples que a anterior. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou só ruxar aqui cara. não tem muito o que fazer aqui. Se a gente demorar muito esse cara vai só atropelar a gente. Essa cavalaria aqui é a única coisa que me preocupa aqui no flanco. Esses centauros campeões aqui. São a única coisa que na minha cabeça é preocupante. O resto caguei. o resto não é perigoso igual parece não. Vem pra cá. Vem pra cá. Vou mandar esse cara pra cima do cavalo aqui mano. Pedrada tá voando aqui. Ó ó ó ó ó ó ó Esses cavalos não aguentam um charge bem dado nas posses. Vamos lá. Tá funcionando aqui. Vamos acabar com os slingers deles. Ou com os arqueiros né. Beleza cavalo não aguenta porrada de machado. Os caras tão perdendo aqui a treta. Aqui tá morrendo. Buffei todo mundo. Deu até uma travada. o jogo gosta de dar umas travadas às vezes. Vai entender. E olha que o Total War Troy ele é o mais otimizado de todos hein. com Troy eu tive travadas meio aleatórias nos outros Total Wars eu tive travadas fodidas em momentos específicos tipo abrir um card de habilidade de uma unidade aí dava uma travada tira a defesa desse cara aqui para ele apanhar mais rápido pedrada voando aqui os caras não aguentam tadinhos vou continuar caçando o general na porrada aqui acabou a batalha não acabou ainda foi fácil essa batalha só chargamos e acabou vamos acabar com esse maluco aqui não vou deixar ele fugir será que consigo pegar ele tá alcançando pega 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 maluco pega ele não vai pegar não alcança não mano ele vai conseguir fugir do campo de batalha ele vai conseguir desgraçado mata ele ah não vai dar deixa pra lá caramba ele deu uma furada com a lança dele na barriga do meu personagem foi engraçado nível de culto com poseidon subiu não muda muita coisa não só aumenta o efeito de movimentação de campanha no mar os agentes os agentes inimigos estão enchendo a porra do saco aqui vou destruir a cidade aqui bom acabou a macedônia ninguém mandou atacar a gente bando de pusão ficaste na tua aí não enchestes o meu saco e estarias vivo desgraçado esse barquinho aqui olha mais um barquinho dos caras se toda vez for ficar vindo um barquinho aqui vai ser complicado defender mano bom galera eu vou encerrar por aqui no próximo episódio a gente vai estar invadindo aqui o triângulo o tridente de poseidon aqui e vai estar fazendo nossa história na cidade dos caras aqui que eu tô ficando com raiva já mano acho que eu vou até atacar aqui primeiro vamos lá vamos direto pra lá primeiro que aí no próximo vídeo a gente vai ter que lidar com a trácia e esses filhas da puta aqui vão vazar obrigado por terem assistido fui